Por que com terceiros? Volto a dizer, como vem crescendo e o que eu tenho visto, o que eu vi ao longo da minha carreira são profissionais de segurança do trabalho que desconhecem completamente, não sabem nem o que é terceiro, só se depara quando já tem um problemão, um acidente, uma morte, ou então o teu chefe te chama dizendo tem um cara ali todo problemático, quando a gente vai olhar é um terceiro. Então por causa disso eu falei, eu vou trazer eles pra mim pra que eu não tenha mais problema com terceiro. E deu certo, meus problemas foram finalizados porque todo mundo que trabalha comigo tem porte desse passo a passo. Então tem que controlar os próprios, mas tem que controlar os terceiros. Então tudo que a gente vê aí no mercado ou nem vê, porque a pessoa nem tem noção dos resultados ruins que o terceiro pode trazer pra empresa, inclusive eu vi ao longo dos meus 10, 12, 13 anos, eu vi empresas médias, pequenas, quebrando financeiramente. E quando a gente vai fazer uma investigação, que também não é uma coisa muito natural, né, infelizmente no mercado brasileiro, em pequenas empresas, quando você vai fazer uma investigação, uma entrevista simples pra saber, um dos motivos maiores, senão o maior, foi uma quebra financeira por um passivo trabalhista de um empregado. Porque ele não fez a gestão, ele não tinha um aso, ele não tinha uma ficha de EPI bem feita, e aí o funcionário se acidentou, arrumou um advogado, e ele foi processado, e a empresa não conseguiu arcar com os custos, né, só que agora com a lei aprovada, isso não tem mais como ele não...